O pescoço de Michel Temer que assumiu um mandato estepe está esticado na guilhotina. Há um grito de cortem a cabeça dele, cortem a cabeça dele. O barulho vem da oposição, aquela gente do PT e seus asseclas, aquela gentalha que do lado de Lula e Dilma destruiu o Brasil, na prática cúmplices de uma sucessão de crimes cometidos contra a nossa pátria. Junto à gentalha, junto aos petistas e coisas do tipo, tem o bloco da traição. Composto por alguns tucanos e até PMDBistas que enxergam o poder de Temer se esvaindo, minguando, murchando. Quanto mais fraco está Temer, mais forte se torna Rodrigo Maia. É a matemática da política. O presidente da Câmara é, na prática, o vice-presidente e assume por seis meses se Temer for afastado. Imediatamente ficaria cacifado para uma eleição indireta. Política é assim, gente. Lembre-se, eu disse durante toda a semana, traição é regra e não exceção. Basta a expectativa do crescimento do poder de Rodrigo Maia para que uma revoada se desenhe. E o Todo-Poderoso hoje pode ser um zero à esquerda amanhã. Daquele tipo recebido com cafezinho frio e água morna? Pois é. Foi assim com Dilma, o poste. Temer está nesta transição. E Rodrigo Maia? Rodrigo Maia oficialmente diz que não está seduzido pelo poder, que é fiel a Michel Temer, que o DEM não articula com os tucanos a pá de cal. Em cima do governo. É mais uma deslavada mentira. Ele sabe disso. Eu sei disso. Você sabe disso. O Congresso sabe e mudou de lado. Câmara e Senado, gente, são como birutas de aeroporto. Elas mudam de lado conforme os ventos do poder e da vaidade sopram. Para completar a equação, tem a explosiva delação de Eduardo Cunha costurada a toque de caixa. Ele quer entregar até a semana que vem, hein? Segunda ou terça, toda a documentação para o acordo. Afinal, a moeda de troca de Cunha é justamente Michel Temer e o núcleo duro deste governo, o presidente e a sua tropa de choque. Se Temer for jogado para fora, pela porta dos fundos, a delação de Cunha, babau, perde a força. Em meio a mais uma baita crise na política brasileira, quem tira a casquinha? Claro, ele, Luiz Inácio Lula da Silva, o camarada que mais atacou e assaltou a nossa nação, que deveria estar enjaulado, trancafiado em uma cela. Pois muito bem, ele faz pose de salvador da pátria. Lula trabalha, de forma suja, claro, é só assim que ele sabe, para ressurgir com o PT de sempre. Aquele que quebrou o Brasil. Que a justiça seja feita, sim, para todos os políticos, todos os partidos, para esse governo, mas que em meio a tantas denúncias e a nessa queda de braço entre Rodrigo Janot e Michel Temer, o brasileiro, não se esqueça, não perca a memória, que o PT destruiu o Brasil. Que Lula destruiu o Brasil. Que Dilma destruiu o Brasil. Que os 14 milhões de desempregados hoje, nas ruas do nosso país, são graças à política adotada pelo PT. Que Deus nos acuda ver Lula, paladino da ética e da justiça, é uma afronta a qualquer cidadão de bem. O que ele já enro, o que ele já enro, o que ele já enro. Um bebejo Um bebejo